Meus queridos irmãos e irmãs, deixo-vos aqui, reconhecidos, para o primeiro dia de preparação para a solidariedade de passos. Estou particularmente feliz pela vossa presença em número e em qualidade. Alegra sempre um paro quando nós temos qualquer iniciativa e as pessoas aderem. Retomamos, como vos disse no momento passado, a iniciativa do trigo preparatório e é bom sentir que as pessoas aderiram e perceberam o apelo que é manifesto claramente pela vossa presença, basta olhar para as pessoas que estão na nossa Assembleia. Deixo-me muito feliz que o paro nesta minha, praticamente, segunda semana, o vosso serviço. Deixo-me muito feliz e perceber que vale a pena refutar nas coisas, vale a pena fazer algo de novo, que não é de novo, mas que é, de fundo, reviver aquilo que já se fazia, que foi, como vos expliquei já no dia passado, acordar na reunião de franciscanos, também pelo Conselho do nosso paro-primério, do Senhor João de Brito. Perceber que foi importante restaurar este trigo. E realmente foi uma aposta ganha, já se vê pelo primeiro dia. Por isso, bem dito seja Deus, por isso, bem dito seja Deus, pela vossa presença e pela necessidade que nós sentimos de escutar a Palavra do Senhor. Escutamos um trecho da primeira leitura do livro que diz aí Jeremias e Jeremias, no fundo, faz com que um desabafo em nome do Senhor. Um desabafo que é muito atual. O Senhor fala, o povo não escutou. É um bocadinho aquilo que infelizmente acontece o processo das nossas vidas. Deus fala tantas vezes, o nosso coração, nem sempre, está pronto para o escutar. É o eterno drama. E infelizmente, aquilo que o profeta Jeremias, em nome de Deus, dizia do povo, pode dizer-se de cada um de nós, a começar por mim também. Esta, diz Jeremias, esta é a nação que não ouviu, que não ouviu a voz do Senhor, que não quis aceitar os seus assinamentos, perdeu-se a fidelidade, foi eliminada da sua boca. É quase que um desabafo que Jeremias faz da situação em que o povo vivia, que infelizmente não é muitas vezes diferente da nossa. Esta é a nação. Talvez pudesse dizer com verdade, mas com tristeza, esta é a parópria, onde não se ouviu a voz do Senhor. Porquê? Porque nem sempre nós correspondemos àquilo que o Senhor nos pediu. Nem sempre o nosso coração está aberto à sua vontade, nem sempre o nosso coração é capaz de acolher a sua palavra por tantas e tantas razões, umas mais válidas do que outras, mas o nosso coração não está sempre pronto para acolher Deus. Por isso, o desabafo de Jeremias aplica-se muitas vezes a nós. Esta é a paróquia, devíamos trocar agora as palavras, que não aceitou os ensinamentos do Senhor, perdeu-se a fidelidade, foi eliminada da sua boca. Eu queria que as palavras do profeta Jeremias não fossem dirigidas à nossa paróquia, mas infelizmente talvez o são. Por isto mesmo, porque o nosso coração se fecha. E quando o nosso coração se fecha à palavra de Deus, não pode haver uma quaresma verdadeira. Porque não há quaresma autêntica, não há festa de passos autêntica, não há conversão autêntica se o nosso coração não se abre ao Senhor. Este é o grande desafio. Não só de hoje, desta quinta-feira, é o desafio de todos os dias na nossa vida. Termos o coração aberto à graça, à vontade de Deus, à sua palavra, àquilo que Ele nos quer dizer. Como eu digo muitas vezes, não termos o coração de alcatrão, onde a água passa. Nós sabemos bem que o alcatrão funciona, a água passa, escorre e vai para a frente. Não queremos ter o coração de alcatrão, não queremos ter o coração fechado, queremos ter o coração aberto. E o coração aberto é para aquela terra que está lavrada, que está trabalhada, onde a água, quando chove, a água penetra. Não uma terra seda, uma terra árida. Não, não queremos isso. Queremos ter um coração aberto àquilo que Deus nos dá. E àquilo que Deus nos ensina para o nosso bem, para a nossa santificação. É preciso ter um coração aberto. Já desejava o profeta Jeremias no seu tempo, quando o povo era fechado muitas vezes à palavra e à vontade de Deus. Só que, infelizmente, esse fechamento continuou. E esse fechamento chegou ao tempo de Jesus, como chegou ao nosso tempo. Jesus, como vemos no Evangelho, expulsou um demónio que era mudo. E a primeira coisa que fazem os presentes, diz-nos São Lucas, foi acusá-lo que ele estava em nome de Belzebú. Ou seja, o príncipe dos demónios a expulsar o demónio. Parece que nunca há lugar a palavra de Deus. Ou se há, não é sempre. Há sempre uma desculpa, há sempre uma deixa, há sempre qualquer coisa para dizer. E no Evangelho nós vemos que Jesus acaba de fazer uma ação pela sua natureza. Era boa, expulsou o mal, ou seja, expulsou o demónio daquela pessoa. E mesmo assim, as pessoas arranjaram um pretexto para o acusar. Dizendo que era em nome de Belzebú, o príncipe dos demónios, que ele expulsava os demónios. Não é algo diferente do que acontece hoje em dia. Se nós pensarmos bem, quantas vezes é que há pessoas que fazem o bem e que nós apontamos o dele? Em vez de dar graças a Deus pelo bem que aquela pessoa fez? Quantas vezes é que nós não vemos alguém que fez uma boa ação? E nós emvermos de agradecermos ao Senhor, em vez de agradecermos aquilo que aconteceu? Dizemos, ah, fez aquilo, foi por causa disto, foi por causa daquilo, por causa daquilo outro. Quantas vezes é que isto não acontece nas nossas comunidades? Falta de abertura ao Espírito Santo, falta de perceber aquilo que Deus faz, as formas como Deus age. E ficámos nas nossas mesquinhezes, nas nossas coisinhas pequenas. Isto para Deus não interessa. Não, temos de ter um coração aberto. Não podemos ser como aqueles que depois de verem Jesus fazer uma ação boa, a atribuir ao meu demónio só porque era Jesus que a tinha feito. Não. Temos de ter um coração mais aberto. Um coração capaz de acolher dos outros aquilo que os outros fazem e aquilo que os outros são. Se não morremos, é o mesmo risco daqueles que viveram no tempo de Jesus. Mas Jesus, diz-nos no Evangelho, Jesus que conhecia os seus pensamentos, deixa uma grande lição. Todo o reino, dividido contra si mesmo, acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Diz-nos Jesus porquê esta palavra? Porque estava a acusá-lo e ele está a compactuar com o inimigo. E Jesus, muito claramente, diz-me. Como é que é possível? Não se pode estar a compactuar com o inimigo, ao mesmo tempo que a expulsá-lo. É negação da realidade que Jesus fazia. Não. Esse reino vai cair. Ou seja, Jesus não estava dividido. Jesus estava a cumprir a vontade do Pai. Não estava dividido. Não estava a fazer a vontade do mundo, por um lado. e a sua vontade para o outro. Não. Estava a cumprir a vontade do Pai. Única e exclusivamente. E, portanto, o que está, para além disso, é que é divisão. Não era Jesus que estava dividido. Eram os homens e as mulheres daquele tempo que o acusaram, que estavam com o seu coração dividido. Como por vezes também hoje, o meu, o nosso coração está dividido entre fazer a vontade de Deus e fazer as nossas vontades. E fazer aquilo que Deus nos pede. E seguirmos os nossos caprichos. Aqui é que está a grande divisão do nosso coração. Não é o coração de Jesus que se divide. Ele não. Ele tem o coração firme, seguro, na vontade do seu Pai, cumprindo a missão que o Pai lhe enviou com a força do Espírito Santo. Dividido está muitas vezes o nosso coração. Mas o coração dividido não pode. Não pode subsistir. Por isso é que Jesus diz. Como subsistirá? Um reino que está dividido contra si mesmo? Não pode. É impossível. Nós não conseguimos aguentar uma divisão interior permanente. Às vezes sentimos essa divisão. Mas temos de acurar. Temos de acenar. Temos de andar para adiante. E fazer uma escolha. Fazer uma opção. Não podemos ficar toda a vida divididos. Toda a vida sem saber o que devemos fazer. Não. Não é isso que se pretende. Temos de optar. E optar bem é optar pela palavra de Deus. Optar bem é optar por aquilo que o Senhor nos ensina. Isto é que optar bem. Por isso olhemos para a primeira leitura sobre o qual refletimos. Olhámos também para este evangelho. E criámos em nós. Tenho a certeza. A vontade de seguirmos mais e melhor do Senhor. Em palavras e obras. Para não sermos pessoas divididas. Mas pessoas unificadas. Ou seja. Que o nosso ser. Que a nossa vontade. Esteja unida a Jesus. Não separada dele. Quanto mais unidos somos ao Senhor. Quanto mais no nosso coração. Senhor ao Deus. Melhor vivemos. Melhor atuamos. Melhor cumprimos. O evangelho. O evangelho. O Senhor nos deixou. Como mandado. Este evangelho nos convidou. Serviço a Deus. Mas também com serviço. Dos nossos irmãos. Seja levado ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.